Os anos 80 Amanhã de manhã Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços E em meus abraços Nas ex-ordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperando por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o jantar Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Vou pedir o café pra nós dois Te fazer um carinho e depois Te envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando na mesa Esquecemos de tudo Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar Além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Desfrutemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos de abrir a cortina Já é noite e o dia termina Vou pedir o jantar Tchau